Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Cláudia Silveira do canal Pits Arts. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal e também a mais uma videoaula. Pessoal, passo a passo de hoje, tô trazendo pra vocês mais um outro modelinho, tá? De bonequinha, tá? Porque a sainha agora é mais comportadinha, não é viradinha, tá? Ó. Então eu trouxe a opção aqui pra vocês, vocês podem estar fazendo também como imã de geladeira ou como chaveirinho, tá? Como lembrancinha, né? É uma ótima opção agora pro final do ano, pra vocês também darem de brinde pras clientes também, tá? Vocês vão gastar bem pouquinho, como na opção anterior, né? Porque eu já fiz a videoaula dessa mesma bonequinha, só que com a saia mais rodada, né? Então, ó, se você já tá gostando, já vai deixando o seu joinha, isso ajuda demais aqui ao canal, né? Vamos compartilhando esse vídeo com as amigas de vocês que gostam de trabalhar com esse tipo de conteúdo que eu trago aqui no canal, né? E ó, não esquece de comentar o que que vocês estão achando dessa novidade que eu trago aqui no canal. E lembrando, tá? Eu deixei o Telegram na descrição do vídeo, vocês cliquem no link do Telegram, que vocês vão ser automaticamente redirecionados, tá? Lá pro Telegram, pra, pra, pro grupo Pits Artes Dúvidas, tá? Então lá a gente vai conversar, vai tirar dúvidas, tá? Em tempo recorde, vamos dizer assim, eu posso responder vocês imediatamente, né? E também como sugestões, vocês podem estar trazendo sugestões de vídeos aqui pra mim, tá? De videoaulas. Então, se você que tá chegando agora também ainda não é inscrito, venha fazer parte aqui da família Pits Artes, se inscrevendo, ativando o sininho das notificações, pra você ficar por dentro sempre que eu lançar um vídeo novo aqui no canal, tá certo? Então hoje eu vou fazer essa opção aqui com vocês, vou fazer aqui do chaveiro, tá? Que tem esse detalhe aqui, de você já tá prendendo no chapéu, o passo a passo é o mesmo, tá? Pra vocês fazerem como imã de geladeira, vocês só não vão deixar o detalhe aqui, pra gente poder tá pendurando a argola, tá certo? Então vamos deixar de muito papo e vamos lá a lista de materiais. Bom, pessoal, os materiais que nós vamos precisar pra videoaula de hoje, será uma bonequinha? Eu aqui, como eu havia dito na videoaula que eu fiz a outra bonequinha, eu não pintei os olhinhos, mas aí é uma opção de vocês, vocês poderem tá pintando, né? Uma bonequinha, tesoura, a nossa agulhinha 1.75, eu já preparei aqui o meu lacinho, tá? Já coloquei aqui a minha pérola, como é esse aqui, vou fazer com vocês em azul, a fita de cetim azul clara, vou fazer ela toda em azul, aqui eu tenho a opção de duas cores, tá certo? Mas eu vou fazer ela toda igualzinha, desde a saia até o detalhe, tá? Da sainha e do chapéu, mas vocês podem, eu vou mostrar a vocês em que momento vocês podem tá trocando de cor, ou vocês podem, né? Lembrar o vídeo anterior, anterior não, o vídeo da outra bonequinha, desculpe, uma agulha e a nossa argolinha de chaveiro e a pistola de cola quente, ou se vocês preferirem, né? Vocês podem tá usando a cola de silicone, a cola da preferência de vocês, tá certo? Então, vamos lá ao passo a passo. Vou começar pelo chapéu, tá? Vou deixar, ó, um bom pedaço pra cá. Desculpa, vamos fazer um anel mágico. Bom, os materiais nós vamos precisar pra vídeo aula de hoje, tá? Vai ser essa bonequinha aqui, tá? Como eu falei pra vocês, eu não pintei, tá? Os olhinhos da minha, nem o olhinho, nem a boquinha, mas aí vai da preferência de vocês de fazer este detalhe, tá? Então, nós vamos precisar de uma bonequinha dessa. Como nós vamos fazer, né? Uma opção de chaveiro, argolinha pra chaveiro, tesoura, uma agulha de costura, a nossa agulhinha 1.75. Eu já preparei aqui o lacinho, tá? Pro detalhe do vestido. Fiz em azul. Fita de cetim número 1, azul. A gente vai usar bem pouquinho. E eu vou usar o fio, tá? Anne, também azul claro, tá? Eu vou fazer ela toda de uma cor só, tá? Mas vocês podem fazer a opção de fazer ela colorida, tá? Mudar de cor aqui no detalhe da sainha e do chapéu, tá certo? Não tem mistério nenhum. Então, vamos começar, tá? Vou tirar aqui um pedacinho de fita e nós vamos fazer isso aqui. Agora, nós vamos vestir primeiro, antes de colocar a sainha, a nossa bonequinha, tá? Vestiu, a gente vai aqui, ó, entre as pernas e vamos passar o fio. aqui, ó, aqui, ó, e aí a gente vai fazer o detalhe aqui atrás. Vamos puxar, e aí a gente puxa bem direita e vamos colocar um pontinho de cola aqui pra gente prender essa fita. Então, ó, coloquei a fita, venho aqui e aí a gente coloca um pontinho de cola e prende aqui a fita. E aí a gente vem aqui também, ó, e vamos tirar o excesso. Bom, nossa bonequinha já está vestida, tá? Agora, nós vamos fazer a sainha da nossa bonequinha. Vou fazer dez correntes, laçada na agulha, né? Ó, fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou fechar na primeira corrente aqui com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo, vou subir três correntes, que vai equivaler a um ponto alto. Laçada na agulha. Então, nós não vamos colocar, tá? Os pontos dentro do anel. Nós vamos colocar nas correntinhas. Tá? Então, em cada correntinha, nós vamos colocar um ponto alto. Dessa forma. E já prendendo o fio também. Tá? Vamos trabalhando pontos altos em cada correntinha da carreira de base. Bom, preenchi aqui todas as correntinhas. Vou chegar aqui, ó, vou fechar com um ponto baixíssimo onde nós iniciamos. Fechou, ficou dessa forma. Vou tornar, subi três correntes. Vou no mesmo lugar, coloco um ponto alto. Fiz aqui um aumento. Né? Que são dois pontos altos no mesmo ponto da carreira de base. Vou no próximo ponto e torno a colocar mais dois pontos altos. Então, essa carreirinha aqui agora, será toda ela de aumentos. Ou seja, dois pontos altos em cada ponto da carreira de base. Bom, cheguei aqui, ó, final da carreira, vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, ó, saindo da nossa boneca, ficou dessa forma. Então, aqui nesse momento, se você quiser colocar outra cor, você arremata o fio. Tá? E aí, vocês vão fazer o que eu vou fazer agora nessa sainha. Então, vou colocar uma, duas, três correntinhas. Volto no mesmo lugar. Coloco um ponto baixo. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Volto no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Tá? Então, vamos lá. No próximo ponto, um ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto baixo no mesmo lugar. Então, nós vamos fazer, trabalhar dessa forma, em todos os pontos altos da carreira de base aqui, da carreira anterior. Bom, cheguei aqui, ó, no final da carreira. Vou vir bem aqui, ó, onde nós fizemos três correntinhas no início, sem ponto nenhum. Bem no pezinho aqui, ó. E vou fechar com um ponto baixíssimo. E, ó, a sainha fica assim mesmo, bem justinha. Ó, ela vai entrar... Bem... Ó. E aí, a gente coloca aqui, ó, dessa forma. Parecendo que ela tá segurando, tá? A sainha. Tá certo? Vou deixar ela aqui pro lado. E vamos fazer agora o chapéu. Bom, o chapéu, nós vamos deixar um fio, tá? Nós vamos fazer um anel mágico, mas nós vamos deixar um fio, tá? Maior por aqui. Então, fiz aqui, laçadinho. Vou puxar aqui. E vou subir aqui, ó, três correntinhas pra equivaler a um ponto alto. Dois, três. Laçada na agulha, venho dentro do anel e vamos colocar um total de dez pontos altos, tá? Contando já com essas três correntes aqui. Então, eu tenho três pontos, quatro. Nós vamos colocar um total de dez pontos. Dez pontos. Vou fechar o meu anel. Vou fechar o meu anel. Vou lá no iniciozinho e vou fazer um ponto baixíssimo. Tá? Então, antes da gente começar a próxima carreira, eu vou pegar a agulha. E vou enfiar ela. Vou enfiar a agulha aqui pra gente estar fazendo detalhe. Enfiei a agulha. Agora, nós vamos passar esse fio por entre todos os pontos aqui. Pra gente poder firmar bem esse anel mágico. Pra ele poder não abrir quando nós colocarmos o arco. Tá? Cheguei aqui, ó. Vou passar esse fio bem aqui no centro do nosso chapéuzinho. E ele vai ficar agora aqui. E aí, nós vamos dar continuidade. Uma correntinha. E um ponto baixo. E agora, nós vamos fazer pontos baixos. Como no chapéuzinho da... Da outra bonequinha. Da outra videoaula. Tá? Então, nós vamos fazer pontos baixos. Em cada ponto aqui da carreira de base. Sem aumento, nem diminuição. Vamos fazer essa carreira e mais outra. São duas carreiras de pontos baixos. Bom, fiz aqui as duas carreiras. Ó. De ponto baixo. Ponto baixo sobre ponto baixo. Sem aumento ou diminuição. Tá? Então, ficou dessa forma. Agora, nós vamos fazer o mesmo detalhe que nós fizemos no vestido. Três correntinhas. Volto aqui no mesmo lugar. Faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto baixo no mesmo lugar. Tá? Então, aqui no chapéu é a mesma coisa, tá? Querendo fazer esse detalhe aqui em outra cor. É só chegar aqui, arrematar o fio e entrar com o fio da cor da preferência de vocês. Tá? Então, vamos continuar do mesmo jeito que nós fizemos o vestido. Tá? Chegou aqui. Arrematamos um ponto baixíssimo e cortamos o fio. Tá? E a gente volta pra fazer esse detalhe aqui. Bom, pessoal. Agora, nós vamos trabalhar esse fio aqui. A gente vai pegar aqui, ó. E vai fazer como a gente faz no início. Um nozinho inicial. Tá? Segura, faz o nozinho inicial e vamos fazer aqui. Ó, fiz uma. Duas. Três. Quatro. Cinco correntinhas é o suficiente. Vamos botar seis. Seis. Fecho. E aí, a gente vai pegar a agulha. Vou trazer aqui, ó. Vou passar. Enfiei a agulha. Passei por entre aqui, ó. O primeiro pontinho aqui. A primeira correntinha. E vou passar com a agulha por entre os pontos aqui, ó. Tá, ó. E aí, nós vamos passando. E aí, a gente volta. Pro meio. Sair aqui. Do lado de dentro. Certo? Aí, a gente arremata. E tá pronto. A nossa argolinha aqui pra gente tá prendendo o nosso aro. Então, o que que a gente vai fazer agora? Pistolinha de cola quente. E vamos prender. Pegar aqui, ó. Colocar um pontinho de cola. E prender o nosso chapéu. Ó, vamos botar a parte da emenda pra trás. E aí, ó. Certo? Aí, a gente coloca um pontinho de cola aqui também. Prende aqui o nosso lacinho. Bom, colocamos, né, o nosso lacinho. Nosso chapéuzinho. Já abri aqui, ó, a minha argola. Eu venho aqui nessa alcinha que nós fizemos. Deixa eu abrir mais. A gente coloca. E fecha. Tá? A nossa argola. E aí, tá pronto o nosso chaveirinho. Tá? E aí, como eu falei, se vocês quiserem, faz a opção de imã de geladeira. Tá certo? Bom, pessoal, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Tá? Vocês podem ver que foi super rápido de ser feito. Tá? Então, não esquece. Deixa lá o seu joinha. Tá? E boas vendas. E bons brindes aí para os clientes de vocês que vão amar ganhar esse mil. Beijos. Até a próxima videoaula. E aí?